Bom dia, bom dia, mais um vídeo do Bar Rodrigues na área, beleza rapaziada? Caminhãozinho fechando nós, dando um rolezinho aqui a parecida, final de semana, vamos ver como é que tá a parecida, final de semana costuma bombar, já fiz vários vídeos aqui mais de semana, que é um tempinho daquele jeito, mas de boa, vamos ver como é que tá. Hoje é sabadão, rodoviário aqui de parecida, a feira, final de semana é daquele jeito, eita, o tempinho deu uma virada, tá top, tinha que esfriar mais, não tem ninguém na frente do carro lá, não sei o que tá acontecendo mano, obrigado. Uns abrem alas, mas tem uns que não abrem não mano. Você vê, ninguém na frente do carro, o carro segurando o trânsito mano, aí você vê, dá pra entender mano. feirinha, os hotéis, até que tá de boa. Voltar aqui, tá piscando, tá gravando. Aqui tem um radarzinho, é, mas tá de boa viu, tá muito movimentado não. Vai, vai galera, pode passar que na espera. A feira, tem que tá sossegada. Rodoviária, hospital, delegacia e fórum. Que que eu vou fazer, eu vou voltar. Ó, vou dar um chego aqui na frente aqui. Depois eu vou subir a ladeira. Vamos ver a avenida aqui. Vou até entrada pra Basílica aqui, pra ver como é que tá. Tá de boa também. Tá sossegado. Prefeitura, velório, Via Dutra, Morro do Cruzeiro. Fazendo um tour por Aparecida, final de semana, sabadão. Mostrando um pouco a cidade aí. Cidade Aparecida que vem gente de tudo quanto é canto, né. Do Brasil e do mundo. Vem pra cá, né. Brasilzão inteiro. Gente de tudo lado e tem gente de fora que vem pra cá. Ó o bondinho, ó. Essa parte de trás que tá feio, mano. Vem pra lá. Vamos até usar um lima aí aqui. Santuário, Basílica. Aqui é a prefeitura. Vou subir aqui. Subir a ladeirinha. Vamos ver como é que vai tá a ladeira. A ladeirinha. Daquele jeito. Os hotéis. Tá de boa, viu. Depende da... Depende da época também, né. Que... Aparecida a bomba. É porque final de semana vai lota a cidade mesmo, né. Ficou um formigueiro. Ficou um formigueiro. Ficou um formigueiro. É. Vou dar uma... Paradinho que eu vou me ver. Tá bom descer a ladeira aqui pra não é ver. Tá bom descer. Tá bom descer. Tá bom descer. Tá bom descer. Descer só de boinho pra ver o movimento. Tá bom descer. Tá bom descer só de boinho pra ver o movimento. de São Benedito. Tá bom descer só de boinho pra ver o movimento. Tá bom descer só de boinho pra ver o movimento. Eu vou subir O outro lado da ladeira Desse outro lado Que então vai estar mais tranquilo ainda Aquele lado de lá Costuma bombar mais Aqui ó Sossegada Parecida Vá, seia lá dera, mann Tô hotelzão top aqui ó Grande hotel Falster E eu vou por essa rua reta aqui Vou vir por aqui Pela esquerda aqui Passar aqui agora De frente a TV e rádio Aparecida Aparecida Aqui é a casa do pequeno Ó, fizeram até o zão top aqui Aqui é a TV e rádio aparecida E a rádio e a TV Aparecida E a rádio e a TV Aparecida Aqui tem mais loja Loja, hotel É, já trabalhei nessa loja aqui Já trabalhei Aqui nessa escadinha aqui também Na loja ali, mano Na loja ali, mano Essa feira aí De moleque já No trampo, mano A estata Olha que top Tô louco, moleque Eles tão mexendo na praça aqui Temping hoje De manhãzinho Tava chovendo Tempo tá fechado Mas Tá de boa Olha o gás Aqui tá R$6,64 Mais barato Que no Sete estrela Estação Ferroviária Casa do Artesão Aqui é o pronto-socorro E aqui do lado É a Santa Casa E é isso aí Rapaziada Até o próximo vídeo Se Deus quiser Fui